Salve, salve rapaziada! O vídeo de hoje vai ser sobre nada mais ou menos que o pose do rodo aí Que ele acabou perdendo a sua joia ali, na verdade, quem mais específico foi a segurança, né? Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês da melhor maneira possível, certo? Mas antes, você que está assistindo esse vídeo, já deixa o like e outra, mano Segue a melhor playlist de trap e funk do Brasil, tá ligado? O link tá na bio aí E, mano, bagulho muito doido, tá ligado? Um DJ conseguiu recuperar, um DJ lá de Londres E, mano, muito maneiro mesmo, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês da melhor maneira possível, certo? É, e tipo assim, o menor fez, ali ó, como você pode ver, o menor fez o resgate de milhões, deixou forte É avaliado em mais de um milhão e meio os ouros do pose do rodo, tá ligado? Então, mano, resgate de milhões de fato E daí ele explicou, daqui a pouco tem explicações, resgate um milhão e meio do ouro do pose, pá Mano, olha ali, como você pode ver, todos os ouros, tá ligado? Do pose, pá Esses aí vieram direto do Rio de Janeiro E, mano, ia perder pra gringo, tá maluco, mano? Tem que respeitar o PZ aí O menor fez a boa também, e aquele pique Eu vou botar aqui pra vocês, mano, a situação toda Pra você pegar a visão da transparência e entender de fato o que aconteceu, entendeu? É, e isso foi lá em Londres Oi, rapaziada, eu vou explicar agora como eu recuperei todas as ouros do pose do rodo aí Que ele deixou lá no hotel em Londres, que eu tava aqui, fui ajudar ele Salvei o mano, porra, depois eu vou tentar fazer ele explicar aqui Pra você ver que não é papo meu não, porra, isso aqui é do pose, porra Como é que eu vou explicar? Aqui, ó Júlia, Miguel e Laura, filho Fala dele, é do homem, porra Fica aí que eu vou explicar tudo que essa história, mano, bizarro Coisa de maluco Coi, rapaziada, sim, a gente tornei ali resgatar os cordões do pose do rodo Que ele esqueceu dentro do hotel Aí é foda Vou lá resgatar agora Vindo o hotel errado, rapaziada, merda, vamos lá pro hotel agora Chegamos no lugar certo agora, realmente, cara É isso Vou lá recuperar Salvar o homem, né? Eu vou Pise Mano, tudo aconteceu Quando eu tava tocando aqui em Londres Na sexta, no sábado Quando o pose veio tocar aqui em Londres também Com a XOX Event Se você não conhece, já segue Se você é aqui de Londres Ou daqui da Europa E quer ver um show de brasileiro Pica, segue a XOX Tava eu É... Num dia normal Aí me ligaram no hotel Falando assim Ah, desce, dá pra pedir uma van Pra equipe do pose Eu falei, beleza Desci Pedi a van E falaram assim, ó Vai com eles também Que você fala inglês Eles precisam de ajuda Falei, não, já é Passei o dia inteiro com o pose Aqui em Londres Bagunçamos o Londres O cara quebrou tudo Até aí eu tava vivendo um sonho, filho Dando rolê Em Londres Com o pose Do lado dele Com a Viviane Com a equipe toda Que eles são fera pra caralho Parabéns Pra todo mundo aí Aí beleza Despedi da galera Falei, não, prazerão Que ele é Ontem que ele ia viajar Aí eu falei, não, beleza Até, obrigado a um E todo mundo Obrigado Dia seguinte Pose Não conseguiu embarcar Aí voltou ele E algumas pessoas Da equipe dele Pro hotel que eles estavam Só que Menos pior Que ele esqueceu Dentro do cofre O... As joias Tudo dele Aí eu corri lá E a moça falou Não, ele já fez o check-out Não tem mais nada E quando o hóspede Esquece coisa no cofre Eles arrancam o cofre E colocam no cofre do hotel Falei isso pra eles, filho Você é louco Vai rápido Corre lá Corre lá Se vira Confusão Falei, moça Deixa eu entrar no quarto Pelo amor de Deus Eu só quero entrar no quarto Deixa eu ver Se não estiver lá Tudo bem Mas deixa eu entrar no quarto Se estiver lá E aí Caralho Porra Fui lá O carro Falou pra puta Entendeu Salvei o pose Ele falou Graças a Deus Aí ele deu uma moral Passei mais um dia Com ele aqui Ajudando ele A gente fez umas compras No shopping aqui também Ajudando ele a fazer tudo Tamo aqui Mais um dia Pra ver se ele precisar De alguma coisa Tô aí Pra traduzir pra ele Olha isso rapaz Maluquice Fili Maluquice Recuperei os ouro do homem Salvei o homem Mas é isso Vou deixar aqui uns videozinhos Que eu fiz marulando com ele Mas já me segue aí De GLV Tamo na pista E é nosso caralho BH é nosso Porra Falei foi E a rapaziada comentando em peso O homem tá apaixonado Não tá ligando pra nada O próprio pose Ah foi eu que esqueci não Foi minha segurança Tá ligado Que é foda Mas acontece também Graças a Deus Que conseguiram recuperar O homem tá apaixonado Tá esquecendo até os ouro Dos meus criadores Salvador da rima Vem o salvador de joias O menor deixou forte Que isso A menina falou assim Deixaram roubar o homem Mas não foi dessa vez Como vai dizer Que não tá lá Estando lá E realmente Foi um dia que o PZ Aproveitou bastante Com a menina dele Com o pessoal Também da equipe O homem deu uma distraída Mas acho que não foi Culpa dele também Mas mano O mais importante Que a joia já tá Na mão do pose E não saiu Com nenhum prejuízo Porque uma joia De um milhão e meio É foda assim Perder dessa maneira Tá ligado Então tipo assim Graças a Deus Aí tá tudo certo E eu vou botar aqui O trechinho do pose Aproveitando lá Na gringa E é bom ver Mano Da hora Fico felizão de ver o pose Desse jeito Tá ligado Eu mesmo que gosto Muito do trabalho dele Sou foda dele Ver ele dessa forma Também É um bagulho Que o cara fica feliz Tá ligado Então só pega a visão Fala meu povo Bora meu povo Arriba Caralho Caralho Oi, 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 oi Fala comigo Fé, fé, Bebel Ó, nós Valeu, Bebel Fica com Deus, tá? Valeu, Coruá Fica com Deus, tá? Fica com Deus, tá? Fica com Deus, tá? Fica com Deus, tá? Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Boas férias. Você e todos. Obrigado, rapaz. Obrigado. Eu peguei um pouquinho. 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 Então, Tropinha. Não esquece também de deixar o like. Se inscrever no canal, certo? Estamos no rumo aí dos 2 milhões de inscritos. Conto com o apoio de vocês, valeu? Um abraço do Charlinha. É nóis mesmo.